Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nessa edição você vai ver, produção de canola apresenta crescimento no Rio Grande do Sul. Redes que salvam, pescadores que auxiliaram nos resgates durante as enchentes recebem homenagem. Expo Inter 2024, pavilhão da agricultura familiar, registra aumento de 25% nas vendas. Vencedores do terceiro prêmio Referência Leiteira foram anunciados durante a Expo Inter. Na dica técnica, vamos conhecer uma planta muito utilizada na área cosmética, na produção de perfumes e óleos essenciais. E na receita da semana, vamos aprender a fazer uma torta de abóbora com um ingrediente inusitado. A canola é a cultura que apresentou maior alteração proporcional na área de cultivo entre os grãos de inverno no estado, na safra 2024, com expansão superior a 74% em relação ao ano anterior. Nossa equipe foi até o município de Maximiliano de Almeida, no nordeste do estado, para conferir como estão as lavouras de canola por lá. Ao andar pelas estradas, é impossível não notar a floração na cor amarelo intenso. São as lavouras de canola que tiveram uma significativa expansão nesta safra de inverno. No município de Maximiliano de Almeida, região nordeste do estado, a ampliação foi de mais de 500% em relação à safra passada, alcançando 740 hectares. Conforme dados da Embrapa, o cultivo da canola reduz a ocorrência de doenças, contribuindo para que o trigo semeado no inverno subsequente produza mais, tenha melhor qualidade e menor custo de produção. E foi na canola que o produtor José Martini apostou como alternativa para a diversificação. Me motivou porque tinha 3 anos de trigo em seguida, daí uma rotação de cultura. É que daí resolvi de não plantar milho e arrisquei a plantar canola para ver se dá resultado. Também de Maximiliano de Almeida, o produtor Hendrick Barancelli e sua família cultivam cerca de 200 hectares. Nesta safra, 23 hectares estão cultivados com a canola e ele conta o porquê da decisão. Bom, pela diversificação de raiz do solo, pela rotação de cultura e também pela diversificação da renda do produtor, que é uma alternativa ao trigo, que vem sendo um pouco uma safra de risco nos últimos anos. Tem que ter um cuidado especial com o plantio, que é bem mais técnico que o trigo e também com a colheita, que é um pouco difícil de você colher até pelo tanto de vagem que ela tem e pelo grão ser bem fino. Mas com a colheitadeira bem regulada, a gente consegue fazer uma boa colheita ainda assim. A expectativa é sempre boa. Foi um ano de sucesso para a cultura até então e a expectativa é sempre das melhores. É o primeiro ano do cultivo, a gente não tem muita noção do quanto ela pode nos entregar, mas a expectativa é sempre muito boa. Para o extensionista da Emater do município, alguns fatores, como a frustração da última safra de trigo e a garantia de mercado foram determinantes para a expansão da cultura da canola. Cerca de uns oito anos para cá, foi-se introduzido novamente a cultura da canola, porém, nesses oito anos, ela chegava sempre a uma área de 200, 250 hectares por ano. Nesse último ano, a gente teve um aumento considerável, principalmente por alguns fatores. Um deles é a questão da cultura do trigo do ano passado, ela ter sido frustrada. Então, os agricultores que tinham canola no passado ainda conseguiram ter uma produtividade ainda considerada. Então, com esse estímulo, digamos, da produtividade nesses últimos anos e também o fator do município ter duas agropecuárias que fomentam o plantio da canola, eles tanto vendem todos os insumos também como fazem a compra. Então, o produtor tendo a garantia da compra do grão e do preço, então, digamos, foi um fator determinante para o aumento da área de canola no município para este último ano. Na região administrativa da Emanteras Carpas Fundo, que abrange 42 municípios, a área da canola teve um acréscimo de mais de 100%. Em torno de 3 mil hectares estão sendo cultivados com a cultura na região. E a produtividade esperada é de aproximadamente 1.500 quilos por hectare. Os motivos são semelhantes. Olha, a canola na região é mais de 100% de acréscimo de área. Os motivos principais é que a gente dispõe hoje de genética melhor, tecnologias, se domina melhor a tecnologia de produção da canola, as variedades, as cultivares mais resistentes a doenças, que foi um problema no passado. Também como alternativa de renda no inverno, nós temos o trigo, a aveia, mas a canola entra nesse sistema de rotação de cultura, que é importante. Uma leguminosa, uma gramínea, e depois fica uma boa resteva também para o cultivo de verão. Então, os principais fatores são a renda, a proteção do solo também, nesses períodos mais críticos de chuvas. E um dos motivos também que acaba motivando é a questão do mercado. Então, o comércio local tem estimulado, tem fornecido insumos e garantido a compra do produto. A canola é importante que tenha alguém que fomente e auxilie também na assistência técnica, é o caso aqui. A renda em mater também tem assistência própria das empresas. Dá mais segurança para o produtor cultivar a canola, porque não é uma cultura tradicional, tradicional é plantar trigo, plantar aveia. O passado foi um ano que foi favorável para a canola, então isso também motiva. Um ano motiva o plantio do próximo, o resultado econômico, a rentabilidade também da cultura. Então, se nós tivermos mais essa opção, é importante para o produtor como renda e também na proteção, conservação do solo, estruturação do solo, uma raiz diferenciada de uma gramínea, a ciclagem de nutrientes, que é importante. Sendo bem positiva essa expansão e agora é torcer que tenha uma boa produtividade na colheita. O preço também tem se mantido num valor bom, então isso motiva também, né? Que tudo dê certo nessa safra, com certeza, vai estimular para a próxima, né? O mercado tem se apresentado promissor e em Maximiliano de Almeida, o mercado tem dado segurança ao produtor, visto que há duas empresas compradoras do grão no município. A canola aqui no município de Maximiliano de Almeida, ela está num constante desenvolvimento. Até ano passado teve pouca área plantada e a gente vendo esse estímulo dessa agricultura, desse novo ramo, de uma rotação de cultura, de uma nova cultura sendo instalada, a gente começou a incentivar o plantio dessa cultura. A gente começou a ser representante, a gente tem parcerias fortes e a gente estimula o produtor a alterar a sua produção. Como esse ano teve pouco plantio de trigo aqui na região, teve vários produtores que acabaram indo para novas culturas, como a canola. E a gente está vendo que para o próximo ano, essa demanda tende a aumentar ainda mais. Plantio aqui na nossa região foi um pouquinho mais tarde, mas a expectativa de produção não diminuiu e a gente continua com alta expectativa de produção. As lavouras estão bem conduzidas e a condição climática está propiciando uma alta produção das lavouras. Para os próximos anos, a gente tem uma meta de aumentar a produção plantada no município. Então, juntamente com nossos profissionais, a gente vai fomentar a cultura de canola aqui e os produtores estão totalmente adeptos a essa nova atividade. Então, a canola nós começamos a trabalhar ela, eu trouxe ela para a Maximiliano em si, pensando justamente em uma alternativa para o inverno. Justamente porque eu vejo que é uma cultura muito interessante, em questão de formação de palhada, em questão de ser uma alternativa mesmo para a rentabilidade para o produtor. Muitas vezes que planta trigo, planta cevada, planta aveia, mas é uma cultura de folha larga, então ela vai entrar muito bem na rotação de cultura e é uma bela opção como rentável para o produtor, com boa rentabilidade. Tem um mercado hoje bem estabelecido, então tem para onde vender, tem empresas que trabalham no ramo recebendo o produto, então essa é uma segurança. E como é uma cultura principalmente para pensar em rotacionar com trigo, rotacionar com cevada, rotacionar com aveia, que são as principais culturas nossas, principalmente trigo, mas ela entra muito bem nesse manejo, justamente para mitigar risco, uma vez que planta em época diferente, uma vez que vai fazer uma palhada completamente diferente, reciclar de nutrientes e tem muito apelo, principalmente pensando em plantar aninha, então um controle de zebem no meio da cultura é muito interessante, então tem várias características técnicas da cultura que favorecem no sistema produtivo da propriedade. Agora é seguir com os cuidados e manejos e torcer para uma boa safra. Nessa fase aqui de plena floração, o ideal é que não ocorram mais geadas tão fortes, e que chova de forma regular, sem grandes excessos de chuva, esse é um problema na fase mais próxima da maturação e colheita, excesso de chuva, isso prejudica muito, que é uma cultura sensível para temporais, trombas da água, então para o trigo também é importante que sigamos o clima da forma que está. Mais de 40 municípios da região administrativa da EMATER de Santa Rosa participaram do Seminário Regional de Agroindústria Familiar nesta semana. O evento foi realizado durante a Feira da Agroindústria e Agricultura Familiar das Missões em Santo Ângelo, e foi promovido pela EMATER e pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, em parceria com FAMURS, CICOB, FETAG e FEAGRI Missões. O objetivo do seminário, que está sendo realizado em 11 regiões do Estado, é divulgar a política pública da agroindústria familiar e promover o debate sobre as melhorias e inovações que o programa pode oferecer às famílias e agroindústrias participantes. Mais de 200 pessoas, entre lideranças, agricultores e técnicos, participaram da programação. Até 20 de setembro está aberto o prazo para adesão ao programa Troca-Troca de Sementes, etapa safrinha. Serão disponibilizadas 44 variedades de sementes de milho híbrido convencional, milho transgênico e sorgo. Os interessados, na etapa safrinha, devem procurar a EMATER do seu município. Quarto Seminário Estadual de Agricultura Urbana e Periurbana Sustentável, dias 18 e 19 de setembro, em Pelotas. Depois do intervalo, redes que salvam. Pescadores que auxiliaram nos resgates durante as enchentes recebem homenagem em documentário produzido pela EMATER. Nós já voltamos. Pela atuação durante as enchentes de maio, a pesca artesanal gaúcha foi homenageada durante a Expo Inter 2024. Foi exibido no espaço da EMATER um documentário sobre os resgates realizados por pescadores de todo o Estado. Foi um encontro marcado pela emoção. Na plateia, pescadores que atuaram nos resgates de pessoas atingidas pela calamidade climática que vieram de diversos municípios do Estado para assistir em primeira mão o documentário Redes que salvam, histórias de pescadores em uma enchente. A homenagem em formato audiovisual teve produção de uma equipe da EMATER, coordenada pelas gerências técnicas e de comunicação, com apoio do Escritório Regional de Porto Alegre e alguns escritórios municipais. No filme, pescadores artesanais de municípios diversos como Cidreira, Embé, Osório, Mostardas e Porto Alegre formaram uma força-tarefa no sentido de ajudar as pessoas que estavam ilhadas e impossibilitadas de sair de suas casas. Superando as dificuldades logísticas, os pescadores se sentiram impelidos a irem para a água, movimento iniciado nos grupos de WhatsApp. Vamos assistir agora um trecho dessa produção mostrando as dificuldades dos pescadores em enfrentar as águas no meio das cidades alagadas. É, nós até estávamos nas atividades aqui, daí a gente soube aí, era noticiário, né? Era tipo jornal e nos grupos aí que eles estavam precisando de ter o enchente lá, o pessoal precisava de resgate apavorado e tal. E daí a gente tem um grupo dos botes, é onde os pescadores se manifestaram e vá, vamos agir, vamos fazer alguma coisa e tal. A gente pode fazer diferença aí. Aí foi onde nos reunimos aí e o pessoal começou a seguir rumo ao Porto Alegre. A enchente foi na madrugada, de noite aí já tinha uma boa equipe lá. Começou tudo saindo da lagoa, estava o barco cheio de rede, até a vizinha entrou em contato pedindo um barco para ir lá resgatar pessoas. Eu não sabia do que estava acontecendo, até disse, não, não tenho como emprestar barco. E aí aquilo em questão de dez minutos era tanta gente pedindo que eu disse, não vou ter que ver, não é possível, está todo mundo, todo mundo, né? E falei com o meu menino lá e juntei mais três amigos ali, carreguemos tudo rápido ali, baixemos as redes, peguemos o que deu de mantimento ali, gasolina e fomos para Canoço. Aí chegando lá a coisa era um pouquinho pior do que a gente imaginava, né? E isso já era ali passado o primeiro de maio, né? Então devia ser dia primeiro, dia dois de maio. E aí na sexta-feira, eu me lembro se era uma quarta, se não me engano, uma quinta, quarta para quinta ou quinta para sexta, e aí na sexta-feira começaram os assuntos de vamos ter que ir para Porto Alegre, vamos ter que ir para Canoço, vamos ter que ir porque a coisa está acontecendo, porque não sei o que, a gente ia ligando. Eu digo, tá, mas não pode, cara, daí fizemos contato para lá, contato para cá, e aí no sábado foi o ápice de tudo isso, né? A gente se desloca para lá, então vários grupos, e aí a decisão nossa na frente da associação foi se nós íamos para lá, a gente ia perder o contato de muitas pessoas, então nós faríamos muito mais ficando aqui, fazendo articulação de quem fosse, porque eu disse, cara, quem estiver lá, pega a gasolina da onde? Entendeu? Vai chegar a água, chegar por onde? Vocês estão falando de uma cidade, não estão falando de entrar no mar, como a gente está acostumado, ou numa lagoa, vocês vão entrar numa rua, tem casa, tem fiação de energia elétrica, que deve estar tudo desligado, mas ainda estão lá, é de noite, esses barcos não estão equipados para esse tipo de trabalho. Aí pessoal, tem muita gente para sair ainda, quem puder ajudar nós aí, com barco aí, e alimento, e água para o povo aí, tem todo esse pessoal do prédio aí, tem muita gente aí para tirar ainda, tá? Idoso, criança, nós já estamos na terceira ou quarta carga aí de pessoa, nós estamos pegando, quem puder ajudar aí, gurizada, está na hora de botar o peito na água aí, tá? Sim, eu estava por casa só acompanhando, né, vendo o desespero das famílias, né, aí aquilo vai comovendo a gente, né, porque pode ser com a gente mesmo, né, aí nós temos um grupo ali dos amigos, né, aí começamos a conversar, papo vai, papo vem, e entramos no bom senso de ajudar, né, porque podia ser com nós, né. O cenário, é, eu conhecia Porto Alegre ali, então quando a gente conhece parece que é pior ainda, tu chegar lá e ver aquilo tudo tomado de água, é, não dá de acreditar, parece um filme de terror, é, pessoas em cima da casa, pessoas no segundo andar aí pedindo para a saída, é, é complicado, é triste, a cena é, é triste, é, crianças, é, é, mulheres, é, mulheres grávidas, pessoas, nem a gente teve partes de cadeirantes, então é complicado, é uma cena, uma cena triste. Eu, bem na real, nem conhecia a cidade, nunca tinha andado lá, né, não tinha andado de carro, imagina de barco, né, mas, graças a Deus conseguimos apoiar bastante lá, né, o cara entra no marzão aí, né, já tem um pouco de experiência, né, bah, eu calculo assim uns seis metros, cinco, seis metros, pode ver que eu quebrei uma hélice em cima de um caminhão da tombadeira. Nós chegamos lá, só na chegada, assim, andemos acho uns cinco minutos, um barco já cheio de criança vinha vindo, e eu acho que a onda de outro barco fez, ele afundou, ele foi reto, né, e a água, acho que tinha cinco metros que batia nos fios do telefone, o barco. E ali, ali já deu para começar a esquentar ali, né, para ver que a troça era feia, salvar aquelas crianças naquela água escura, né, e forte, aí, mas, deu certo, salvemos eles, ali tinha dois senhores também, conseguimos tirar. Um resgate foi no segundo dia de umas crianças em cima de um telhado lá, foi, cheguei lá, as crianças estavam no desespero mesmo. Quantas? Três crianças, três crianças, duas mulheres e dois gurisão lá. Estava já no submerso do telhado da comieira ali já. Eu cheguei lá numa laje de noite, cara, fazia dois dias que tinha um casal de idosos em cima de uma laje, embaixo de uma barraca, e passando fome. Cara, que eu cheguei lá, que eu olhei aqui lá, cara, parecia uma zona de guerra aqui lá. Eu não estou bem daquela, te digo, de coração, eu não estou bem, não estou bem mesmo, eu não esqueci nada daquilo que eu passei lá ainda. Aí eu fiquei sábado de noite, até uma da manhã, puxando o pessoal, cara, era um filme de terror, era pedindo socorro, era a cachorra coando, os cachorros pedindo socorro, pedindo uma base, sério, só falta dizer assim, ó, me bota no barco e me leva. E vários, vários, no domingo mesmo a gente fez resgate de um senhorzinho que estava perdido lá, no outro pédiozinho. Ele, eu acho que ele não acreditava, que eu estava com o barco cheio, bem dizer, já, tinha feito, tinha salvado os idosos do telhado. Esse do resgate que eu achei perigoso, que podia ter furado a telha, nós ter caído tudo dentro, né. Eu olhei assim por cima de uma árvore, da copa da árvore, assim, eu olhei e estava ele numa janelinha de grade. E eu fiz sinal se ele queria, e aí ele fez, e aí ele começou a botar a mão no rosto, acho que começou a chorar, porque ele não acreditou que nós fomos salvar ele. Ter que escolher, às vezes, deixar, levar a mãe e as crianças e deixar o pai, né, porque é o ciclo da vida, né, vai ser crianças, mulheres, idosos e homens, né. Então, infelizmente, assim, a gente, mas foi, teve situações que tivemos que escolher, ó, primeiro vai fulano, vai ciclando, vai, a gente tem que dar uma escolhida para pôr no barco. Mas graças a Deus voltamos e, sabe, que a gente pôde fazer, que teve o nosso alcance e tenho certeza, e os nossos pescadores aí todos fizeram. A gente sabia que tinha áreas perigosas, e eu dizia assim, ó, só andam com duas embarcações, uma do lado, outra do outro, para nós não ter risco, se acontecer alguma coisa, um conseguir salvar o outro. E a gente fez isso, a gente demarcou os caminhões que ficaram parados na estrada, que a gente foi os primeiros a chegar, né, para quando as pessoas chegassem de noite e conseguissem navegar sem bater, né. E aconteceu de muita gente bater, ir ao fundo, e a gente ter que socorrer os que estavam socorrendo. Estou do lado da arena do Grêmio, hein, vários salvamentos, vários, nós estamos aqui fazendo voo aqui também, hein. E aí, Léo? Olha, eles viram. Várias famílias estão saindo hoje aí. É. A nossa parte a gente está fazendo, pescadores de embeito, mandaim. Deus está vendo. Tinha muito pescador lá, de tudo que era lugar, era o que tu via lá, era pescador na água, né, tu não sabe, não sei de onde é que saiu tanto pescador. De vários lugares, tinha pescador de vários lugares, vários. Lá tinha, onde tinha, em lugares que tiver pescadores, tinha um barco lá, fazendo resgate, fazendo socorro, era de palmares que foi atingida, tinha muitos pescadores de palmares lá também, entendeu? Pessoal de Tramandaí, Quintão, nosso litoral aqui foi em peso. Eu já passei muito temporal no mar, de não ver nada, assim, na volta, mas eu acho que aquilo eu nunca tinha passado na minha vida, até porque a gente viu que as pessoas estavam desesperadas, né. Eu logo quando cheguei lá, eu vi que não ia dar, o bicho ia pegar mesmo, ia morrer muita gente. Eu só cheguei lá, ele designou a bombeira pra ir com a gente. Eu peguei, levei lá na proa do Caique. Quando eu comecei a passar, assim, e veio muita gente, muita mesmo, assim, em todo lugar que tu olhava, era 50, 40 pessoas em cima de casa, segundo piso, terceiro piso. Aí eu peguei, fiz um chamado pros pescadores de Embé e Tramandaí e todos que eu, tô em todos os grupos, né. Eu fiz o chamado e, graças a Deus, muita gente respondeu. O que nós, que nem somos pescadores, temos que ajudar o próximo. Não adianta, ah, somos pescadores, nós entendemos da água, então nós tínhamos que estar lá na água. O pescador não pode ficar parado, quando tá na situação, uma situação dessas aí, as pessoas sofrendo lá, não tem como tu ficar parado em cima de uma faixa, de uma BR ali, que é o único lugar que nós tínhamos pra ficar em cima da BR. Aí não tem como a gente ficar parado com a bunda sentado num banco, numa BR ali, se nós temos a embarcação pra ir salvar pessoas. E aquilo tu não se sentia bem se tu não estivesse lá fazendo aquilo. Poderia ser a nossa família que estivesse lá. Como eu vi um senhor que esteve aqui, tava aí na Nova Nordeste, e a filha dele disse que eu que socorri aquilo ali, ele disse que encheu o olho de lágrimas. E, cara, se eu socorresse uma, duas, três pessoas, já tava bom. A gente socorreu muito mais, e eu só tenho a agradecer, assim, sabe? A mais eu vou esquecer que lá, que eu passei lá, cara. Porque tu vê aquele pessoal ilhado em cima de uma casa, te pedindo socorro, e eu com o barco cheio e passar por eles, assim, ó, já volto. Sabe? E tu vê o desespero daquelas pessoas mais velhas, crianças chorando dentro do barco, cachorro. Cara, eu vou dizer pra ti assim, ó, eu vou morrer de velho jamais se eu vou esquecer aquilo lá. E eu vou dizer pra ti, ó, e se acontecer de novo, Deus, o livro que nunca mais aconteça, eu tô pronto pra ir de novo. Tô pronto. Tomara que nunca mais precise, tomara que eu nunca mais precise passar novamente por um momento desse. Mas se precisar, Deus libertarei lá de novo, né? E se Deus me der saúde, lá eu tô, pra ajudar o próximo lá ou em qualquer outro lugar. E tu sabe que eu consegui pescar um mês depois só, tu, parece que o teu, tu não consegue, eu vim aqui, e aí eu vim aqui, aqui, olhava, barco, voltava. E foi esse troço, assim, ó, foi mais, eu acho, mais de mês pra mim conseguir, assim, dar coragem de botar o barco na água, cara. Sabe? Não dizer assim, ah, porque tu viu, mas é que tu, sabe, tu, ah, vai pescar agora pra quê? Se tem mais gente precisando, tipo, entendeu, não, tu fica, queira ou não queira, tu fica chocado com aquilo ali, né? A situação das pessoas não ter mais nada, né? Não tem uma roupa, não tem nada. Tu tirar gente lá de idade, criança, de colo, que nós estiremos lá sem nenhuma roupa, né? Não ter nada, nada, nada. A pessoa perder tudo, aí tu fica, tu te coloca no lugar daquelas pessoas também, né? A pesca no primeiro mês, depois que passou o mês aqui, a nossa pesca sentiu bastante. Muito lixo no mar, muita sujeira. Aqui, deu o retorno da Lagoa dos Patos, né? Nem, era pedaços de embarcações. Eu encontrei aqui até uma parede de um barraco, esses barraquinhos de casa, morei de casa, assim, encontrei. Enfim, restos de barco, até poste de luz. Nós vimos aí algumas cenas do documentário Redes que Salvam, histórias de pescadores em uma enchente. Se você gostou, o vídeo se encontra na íntegra, disponível no nosso canal youtube.com.br. No próximo bloco, o Pavilhão da Agricultura Familiar na Expo Inter registra aumento de 25,44% nas vendas. Vencedores do terceiro prêmio Referência Leiteira foram anunciados durante a feira. E na dica técnica, vamos conhecer uma planta muito utilizada na área cosmética, na produção de perfumes e óleos essenciais. A gente já volta. A 47ª Expo Inter, considerada a Expo Inter da retomada, mostrou a resiliência e perseverança do Rio Grande do Sul ao bater recorde no volume de negócios. A feira movimentou mais de 8 bilhões e 100 milhões de reais em seus nove dias. Mais de 662 mil visitantes passaram pela feira. O destaque de aumento nas vendas foi o Pavilhão da Agricultura Familiar, que registrou recorde chegando a 10 milhões 880 mil reais, número superior em 25,44% ao do ano passado. O que nos anima é que realmente a reconstrução começa pela agricultura, pela grandiosidade da Expo Inter, né? Tu imagina que toda essa área estava debaixo da água e agora nós estamos aí contemplando essa maravilha, essa pujança, que em todos os setores estão apresentando uma evolução no que cabe a nós na agricultura familiar, o pavilhão da agroindústria aqui, familiar. Nós temos mais de 10% de aumento de expositores e nós temos também uma presença muito grande da mulher, do jovem, muitas agroindústrias que foram atingidas estão conosco aqui, estão animados. Então, eu entendo que o que se investe na agricultura, ele volta rápido, porque nós estamos investindo no que é nosso, o que é gaúcho, é o solo. E o solo, quando se investe no solo gaúcho, é através do agricultor que ele retorna para a sociedade, retorna em renda, retorna em qualidade de vida, retorna com mais tecnologia, inovação e retorna também para os cofres públicos, porque nós da pequena propriedade somos grandes, porque nós transformamos a nossa produção, nós colocamos na mesa do consumidor com maior zelo e a maior qualidade em todas as áreas, é o que nos anima, o que se bota na agricultura, ele volta em seis meses, um ano, dois anos, três anos, você paga todo o investimento para a reconstrução. E os vencedores do terceiro prêmio Referência Leiteira foram anunciados durante a Expo Inter. Criado como reconhecimento dos esforços e da eficiência dos produtores gaúchos na atividade leiteira, o Prêmio Referência Leiteira chega à sua terceira edição. Os premiados foram conhecidos durante o evento realizado na Expo Inter. A Granja Zambiase de Coqueiros do Sul se destacou como propriedade referência em produção de leite no sistema base de pasto. Já a cabanha DS de Vila Lângaro venceu entre as propriedades de semi-confinamento e confinamento. Eu participar desse trabalho, onde a E-Matéria é protagonista junto com os produtores, onde nós por quase um ano acompanhamos as propriedades que são inscritas e vêm aqui para serem selecionadas, é uma emoção muito grande. E vocês puderam ver a emoção das pessoas, inclusive vindo às lágrimas, por ganharem prêmios de relevância. Se destacar em as propriedades hoje que nós assistimos e que aqui ganharam, são propriedades de qualidade internacional. São propriedades que estão mostrando que, embora o número de produtores tenha diminuído no Rio Grande do Sul, a qualidade das propriedades, a qualidade do leite, a qualidade dos produtos aumenta cada vez mais. Esse prêmio referência leiteira é uma forma importante de valorizar aquele esforço diário, aquela dedicação permanente dos produtores de leite, que a gente sabe que a atividade leiteira não é uma atividade fácil, tem que ser muito persistente, muito dedicada e resiliente para permanecer na atividade. E a nossa função como EMATER é apoiar, incentivar, a gente buscar levar conhecimento e informação para essas famílias, para que realmente eles possam produzir com eficiência, eles possam colher bons frutos da atividade. E a gente procura estar permanentemente apoiando, incentivando e ajudando no que é possível a gente colaborar nas atividades das propriedades e, de modo especial, atividade leiteira. E o jovem Daniel, de Dois Lagiados, fornecedor de leite para a cooperativa Santa Clara, ficou com o terceiro lugar na categoria Propriedade e Referência em Produção de Leite no Sistema Base de Pasto. Eu acho que é um reconhecimento para nós, esse prêmio, e nos incentiva, ainda mais, nos dá motivação para continuar na atividade. Só assim que a gente consegue alcançar alguma coisa, nesses tempos são difíceis, tem que ter muito trabalho, muita dedicação. Então, sempre em frente. A gente começou um trabalho mais intenso com a propriedade da família do Daniel, ainda no ano de 2014. E aí a gente mapeou diversos pontos dentro da propriedade que tinham possibilidade de melhoria. E é interessante que a família, com a mesma área de terras, com o mesmo rebanho praticamente, eles conseguiram quase que triplicar a produção de leite. E sempre mantendo a questão da qualidade, que também é uma marca forte da atividade deles, da propriedade, produzir leite com qualidade e com eficiência. A premiação é oferecida pela Emater, Sindilate e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural. Neste ano, 72 iniciativas disputaram a premiação, entre 50 inscritas em propriedade e referência em produção de leite, e 22 em cases de sucesso. Esse prêmio, para nós, é muito relevante porque a gente consegue demonstrar que mesmo nesse momento de crise, em que a atividade leiteira passa por tantas dificuldades, a gente vê tantos produtores desistindo da atividade leiteira, que tem um grupo de produtores que investem em conhecimento, investem em gestão da propriedade, que gosta de trabalhar com leite e que tem sucessão familiar, que eles conseguem, mesmo nesse momento, continuar crescendo e terem resultados excepcionais, como é o que a gente observou nessa premiação. Resultados de produtividade similares aos melhores do mundo. Quem recebeu o prêmio pela Agropecuária Trentin de Cruzaltense e que ficou em segundo lugar também na categoria Propriedade e Referência em Produção de Leite no Sistema à Base de Pasto, foi a jovem produtora Suellen. E na primeira vez que a gente participa, já estar levando o segundo lugar para casa, isso é um reconhecimento do nosso esforço diário, com certeza. A propriedade é familiar? Como é que funciona? Sim, é propriedade familiar. Ela é a sucessão da família do meu esposo, né? E meus pais também têm vaca de leite, então, como eu brinco sempre, nas minhas veias corem leite e não mais sangue, né? Porque já é um convívio, um vínculo e eu amo o que eu faço. A abordagem sobre o uso de plantas bioativas inclui diversas variedades, entre elas o vetiver. É uma planta muito conhecida na produção de perfumaria na área cosmética. O óleo essencial do vetiver também é utilizado para perfumes e tem várias outras utilidades. Saiba mais sobre a planta na nossa Dica Técnica. O capim vetiver é uma planta muito conhecida por sua propriedade aromática, considerada, então, uma base para a extração de óleos essenciais, perfumaria, saboaria artesanal, mas que também é uma excelente opção na sustentabilidade ambiental e fica a dica de hoje, o uso do capim vetiver no controle da erosão do solo. O capim vetiver, por suas características agronômicas, por possuir um bom desenvolvimento radicular em profundidade no solo, também por possuir alta rusticidade, né? Boa adaptabilidade a diferentes condições de acidez do solo, umidade e temperatura do solo. Então, conferindo a ele, a extraplanta, então, é uma excelente opção no desenvolvimento radicular. É uma excelente opção no controle da erosão do solo. Então, no seu uso em imagens e bordaduras de cursos de água, na estabilização de canais de escoamento superficial, terassos, vossorocas, taludes. Então, por favorecer a redução do escoamento superficial da água, também por reduzir a velocidade da água e favorecer a retenção de sedimentos de solo. Então, hoje fica a dica no uso dessa planta no controle da erosão do solo. No próximo bloco, tem a receita da semana. Vamos aprender a fazer torta de abóbora com um ingrediente inusitado. Não perca! A abóbora é uma das culturas que faz parte da campanha Sementes e Mudas para a Continuidade da Vida, coordenada pela Emater. Essa campanha incentiva a produção de alimentos para o autoconsumo e para a geração de renda para agricultores familiares e povos e comunidades tradicionais. E a moranga cabotiá, que é da família das abóboras, é o ingrediente principal da receita de hoje. Vamos aprender a fazer uma torta de abóbora com cachaça. Agora vamos começar, então, o preparo da nossa torta de abóbora com cachaça pelo preparo da massa. Os ingredientes que nós vamos utilizar para a massa são a farinha de trigo. Aqui nós estamos utilizando a farinha de trigo branca, mas poderia ser a integral. A manteiga em cubos gelada. Vamos utilizar também o sal temperado. O preparo da massa é bem simples. Em uma tigela nós vamos acrescentar a farinha. A manteiga. A manteiga. A água. E o nosso sal temperado. E vamos amassar com a mão. Não precisa amassar demais a massa. E pode ficar com esses pontinhos da manteiga, que ajuda a dar crocância na massa depois de assada. É importante que a manteiga esteja gelada. E agora nós vamos colocar em uma assadeira de fundo removível. E com as mãos vamos espalhar a massa pelo fundo e pelas laterais da assadeira. Agora com a massa na forma, com o auxílio de um garfo, nós vamos furar o fundo da massa para que ela não cresça no forno, não infle. E vamos levar para a geladeira por 5 minutinhos, 10, até a massa gelar novamente. Por favor, Leila. Com a massa novamente gelada, nós vamos colocar um círculo de papel manteiga sobre a massa. Alguns grãos de feijão cru para que faça um peso sobre o fundo da massa. E agora vamos levar ao forno, pré-aquecido a 180 graus, para assar a massa até que as bordas fiquem douradas. Enquanto a massa da nossa torta está no forno, nós vamos preparar o recheio dessa torta. E a estrela desse preparo é a abóbora. A abóbora, este ano, está sendo o produto trabalhado na campanha Sementes e Mudas para a Continuidade da Vida. Essa campanha tem o objetivo de incentivar a produção de alimentos para o autoconsumo e a agregação de renda na propriedade dos agricultores familiares e povos e comunidades tradicionais. Então, aqui, para esta receita, nós estamos utilizando a moranga cabotiá, mas que pode ser utilizada outras variedades, das diversas que existem aí, mas que tem características semelhantes com a moranga cabotiá. Nós vamos iniciar, então, o preparo temperando esta abóbora com sal temperado. Pode ser também o sal branco, né? Se não tiver o sal temperado. E pimenta. Nós vamos misturar bem para agregar, então, esse sabor. Vocês podem também utilizar os temperos da preferência de vocês para agregar sabor, né? Nós vamos colocar numa forma, numa assadeira. Distribuir de forma uniforme. E vamos levar para o forno a 180 graus para assar até que fique macia. Então, além da abóbora, nós vamos utilizar outros ingredientes para o resto do preparo do recheio. Quais são, Adri? Nós vamos utilizar queijo colonial em cubos, queijo parmesão em cubos, se não encontrar, também pode ser queijo parmesão ralado. Nós vamos utilizar a cachaça, açúcar mascavo, óleo, óleo e a cebola cortada em tiras finas. Vamos começar refogando essa cebola com o óleo. Agora vamos acrescentar o açúcar mascavo, a cebola já está caramelizando. Nós vamos acrescentar a cachaça e vamos flambar. com a ajuda de um isqueiro vamos queimar o álcool da cachaça e deixa até evaporar, terminar a chama do fogo. e está pronto a cebola. Vamos reservar e vamos para a próxima parte do nosso recheio. Essa torta ela é trabalhosa mas ela vale a pena. Vamos agora para a montagem da torta. Nós temos aqui a abóbora já assada, a cebola com cachaça o queijo colonial e o queijo parmesão em cubos. Vamos misturar todos os ingredientes amassando um pouco a abóbora. Vamos colocar então o recheio na torta e levar ao forno só o tempo suficiente para gratinar o queijo. Quem quiser também pode finalizar com queijo parmesão ralado antes de ir para o forno. Se você tem alguma pergunta ou sugestão de reportagem ou receita envie para a gente através do QR Code ou pelo número que aparece aqui na tela. e se você quer rever as nossas reportagens pode acessar o nosso canal youtube.com barra emateria rs inscreva-se e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. E assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau pessoal! Tchau! 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 Tchau!